Música Então a percepção pra mim sobre o projeto e o que muda É o seguinte, que eu já fui convidado pra fazer um projeto Com animais marinhos em extinção E aí eu tive a oportunidade de perceber o que tava acontecendo no oceano Uma parada que a gente não vê e às vezes a mídia não mostra, né? E com esse projeto eu pude ver que também tem outras coisas por trás Que tá acontecendo e a gente também não vê Que é a pirataria, a escravidão Então a gente abre um pouquinho o olho a mais pra essas questões, né? Que a gente só vai pra praia assim pra ver o lado bom da coisa, né? As belezas e tal A gente nunca imaginava que teria tanta coisa errada Escravidão em alto mar Mas depois que eu conheci a história do livro, né? A história do jornalista aqui no Vian, no Vina, né? Eu tive uma atenção maior pelo trabalho que eles fazem voluntariamente, né? Assim, esse combate até não sabia que acontecia tanta coisa, né? O oceano é bem mais oceano que terra Então acontece bem mais coisas que a gente poderia imaginar, né? A humanidade, a pirataria, a escravatura Em 2022 a gente falar de escravidão, né? É uma coisa muito importante que a gente, às vezes, não dá tanta atenção que deveria, né? E eu nem imaginava que acontecia tudo isso que eu fiquei sabendo Depois de conhecer o projeto Oceano Sem Lei Porque quando nós aqui do interior vai pra praia, vai pro litoral Só pra ficar lá de boa, tomando uma breja Não imagina que pra frente, se acontece muita coisa triste Que nem escravidão, trabalho escravo, morte de animais marinhos E nós não temos essa percepção Porque o jornalismo, o pessoal que faz a matéria Ele tem que estar aqui em contato com o mundo E levar pras outras pessoas, e levar pras mídias E espalhar e falar o que eles realmente viram Então, sem eles, talvez, não chegaria onde tem que ser chegado É um casamento, né? O artista, o jornalismo, uma foto, fotografia Uma engrenagem que não pode deixar de ser junto Esse projeto tem que atingir as pessoas certas Pra chegarem mais colaboração nesse projeto, né, velho? Tipo, abrangir mais pra ter mais força E com isso vai ampliar mais a visão sobre o grafite Sobre o Oceano Sem Lei, sobre o painel Pra mim, o que eu fiz que é diferente no projeto É a conscientização, não só de artista e do jornalismo Mas, tipo, da população no geral Que tá em volta, em contato com a arte, o muro Que passa no mural e quer saber o que tá acontecendo aqui E sobre o que que é Então, tipo, ele vai abrangir mais pessoas, né? Então, com a arte a gente consegue expressar, às vezes, tudo que a gente quer Tipo, numa mensagem, através de um desenho Então, a gente consegue atingir tanto um idoso Quanto uma criança, talvez com o mesmo desenho E a percepção deve ser muito diferente Mas a gente consegue atingir todo mundo A arte chama muita atenção, né? Como... De pessoas mais velhas, crianças, assim... Desperta uma certa curiosidade, né? Através disso, de saber o porquê que tá aquilo ali, né? Talvez a pessoa que esteja aqui, né? Estiva, não teve nenhum contato com o grafite Com esses problemas marítimos Talvez procure saber aonde tá acontecendo Como que é o projeto E entre algum link do projeto Como que vai ter o QR Code aqui, né? Que eles vão ter acesso a tudo que tá acontecendo E o material do livro Eu acho que é assim que pode conectar mais fácil as pessoas Cara, o que eu fiz foi estudar um pouco o livro, né? Saber, assim, a fundo um pouco Estudar mesmo, assim, a história Pra poder transparecer na arte O que eu queria passar diretamente, né? Assim, sobre o projeto e abrangir, né? Tentar atingir quem for passar por aqui Quem se interessar pelo mural Ter um impacto como eu tive Quando eu conheci a história, né? O projeto em si Legal Bacana, obrigado, velho Valeu, cara É nóis, mano Só bora aqui, né?